Pão com manteiga e água não se nega a ninguém, hein? É? Então, fala o seguinte. Fala isso pro padeiro pra ver se ele vai gostar. Pronto! Ó, mais um selo pra minha coleção. Não vai tomar café, não? Ai, não, filha. Tô de dieta. Tô evitando pão. Pão incha. Incha demais. Pode comer à vontade. Você não vai ficar mais inchada que isso, não. Que isso? Ah, Luciano, eu também tive um algo da Copa. Só faltava uma figurinha. Aí, como eu não consegui, eu nunca mais fiz a coleção. Não, não é algo, não. São selos. E tá rolando uma promoção incrível. Juntou, ganhou, meu amor. Olha aqui, dá uma olhada. Deixa eu ver. Ai, que mania de promoção que você tem. Você é igualzinha ao seu pai. Pão dura. Não, porque essa menina não puxou nada a mim. Nesse caso, eu agradeço. Ai, que fome, hein? Esses dois aí parecem até animal de estimação. Fofos. Não, que fofo o quê, rapaz? É, come direto e desobedece o tempo inteiro. Senta aqui, Michelle. Senta aqui que eu vou fazer uma Maria Chiquinha maneira de você. Vem cá. Isso aí. Ai. Aqui. Socorro. Vai lá. Vai ficar bem bonitinha. Bem arrumadinha. Ô, gente, gente. O que é isso? Não tem nada pra passar no pão? Azeite. Acredita? Não é. Eu, hein? Mandei comprar azeite porque a manteiga não tá dando direito a selo. Ah, achei que você estivesse escondendo a manteiga pra comer depois na hora que eu fui embora pra pensão. Ah, gente. Tá bom, tá bom. Se a gente for esperar o senhor ir embora pra gente comer, a gente morre de fome, tá? Ah, não, Mandrasta. É sério isso? Você comprou azeite só por causa da promoção? Faz bem pra saúde, filho. Que isso, não? Olha, eu só penso no melhor nas minhas escolhas, tá? Olha, eu sou... Nesse fracassado, desempregado que vive aqui de favor. Ô, mãe, rico só come pão com azeite, tá bom? E pelo menos esse azeite aí é extra virgem? Não, é um azeite igual a você. Ah. Mais rodado que pratinho de micro-ondas. Ah. Ainda bem, né, querido? Ainda bem que eu sou rodada porque o material desses não foi concebido pra ficar estacionado na garagem fazendo decoração. Mas, amores, tá na hora da escola, né? Vambora. Vambora, que pelo menos lá tem cantina. Peraí, peraí. Vamos lá. Tem muita coisa pra fazer hoje. Tem muita coisa. Me dá aqui. Tá bom. Ô, eu já mandei esperar! Ô! Essa é pra mesma coisa! Biloto. Ó, não esquece de varrer o quintal, trocar as frãs, lavar os banheiros, lavar o fio do ar-condicionado, bater os tapetes, molhar as plantas e... Parar as panelas. Entendeu? É... Eu entendi isso até o biloco. Depois eu fiquei um pouco perdido, tá bom? Ah, tá ótimo, tá ótimo. Beijo, biloco. Tchau, tchau. Tchau, biloca! Ui, neném! Ai, meu Deus, eu não acredito. Essa maca de pão é muito ruim. Pelo menos dá o maldito do selo, né, pai? Agora, tem umas coisas ruins pra caramba aqui em casa que não dão nada. E dá um exemplo. Bom dia! Aí! Está aí o exemplo. E um outro exemplo. Quer que eu dê mesmo? Não. Ah, então tá bom. Ó, fica aí que eu vou fazer uma torrada ali na torradeira da dona Nina, tá? Olha, cada vez que você mexe nas coisas da dona Nina, sempre você se dá mal. É, no caso, ele pegou a minha irmã e quem se deu mal foi ela, né, seu Rodolfo? Ó, hoje eu decidi trabalhar meu músculo, hein, família? Hum. Ô, ô, Puf! Puf, vem cá. Tu falou que ano passado tu ia malhar, tu não foi nem uma vez na academia. Eu fui sim, duas vezes. Na hora da matrícula e na hora do encerramento. Que negócio nojento é isso aqui? Isso aqui é uma mistura de gema de ovo, abacate com batata doce. Tudo natural, irmão. É mesmo, é? Tudo pra ganhar, ó. Massa muscular. Massa muscular? Ô, do jeito que eu tô olhando aqui, ó, tua cisterninha aqui, parceiro, ó, eu não sei não, hein. Eu acho que tu tá focado no outro tipo de massa, massa gorda. Ah, ô. Que fumaça é essa, médico? Hã? Que fumaça é essa? Olha eu complicando o episódio aí, ó. Caraca, queimei o pão! Meu Deus do céu. Não falei? Agora eu vou cuidar da minha saúde, piscite. Ah, eu acho que eu vou ter que cuidar da minha saúde também. Você queimou o pão? Queimei o pão e de brinde queimei a torradeira, senhor Rodolfo. Queima. Ah. Ô desgraça. Ô desgraça. Ai, Américo. Oi. Eu baixei. O que foi? A cartela. Aqui tá dizendo que vai ganhar de brinde uma torradeira. Sério? Ó. Grande, senhor Rodolfo. Caraca, senhor Rodolfo. Que maravilha. Ah, só falta dois, né? Dois selos, né? Não, dois reais pra comprar mais produto que tem selo.